Fala moçada que acompanha a Fazenda Três Quedas, tudo bom com vocês? Turma, o vídeo hoje é o seguinte Pulando bem cedo aí no cagar dos frangos e no cantar do galo Vamos ali pro curral ali, vamos pegar a tropa Hoje eu tô aqui na Fazenda Somiomi Vou tá mostrando pra vocês aí como é que tá o gado aqui, né? As nuvilhas que a gente trouxe lá da Fazenda Três Quedas Vocês vão sentir a diferença aí, né? Tem muito tempo que eu gravei aqui já Não mostrei elas ainda Hoje eu vou tá mostrando aí Tem algumas que foram inseminadas Tem algumas que estão já perto pra parir Vocês vão acompanhar o vídeo aí E vamos na luta aí que o serviço não acaba e nem fica pouco Mostra aí também como é que tá ficando a Fazenda Somiomi, viu? Acompanha aí Eles põem a graxa, é só pra espantar o mosquito Não tem nada a ver com o negócio de dissar lá Eu nunca vi um veterinário receitar um... Ó, você compra um mel de graxa e leva pra você passar na tropa É Nunca ouvi Eita, e tu falou que é pra passar o que é que é bom pra passar? Graxa Graxa no lambo da tropa? É Contando a Dil Rapaz, essa noite tem uma chuva aqui, mas foi chuva Mas já estamos com a tropa arreada aqui Vou aqui borrar um fuscão Vou levar ali no Drácula ali, ó O vaqueiro põe vai nesse aqui O outro vaqueiro, Miguel O parente dele faleceu lá, ele teve que ir embora Cuidar das coisas, da família Tá aí Tomar um café ali pra gente pegar firme aí Ó, lá um tanto de água No pasto do vizinho, rapaz Rapaz A passagem ali virou um marzão d'água Meu Deus O pai tá passando ali Rapaz, de novo Tá, aí tá fundo e a correnteza É a mesma água que vai lá pro vizinho Passa aqui dentro da nossa terra Olha aí Deixa o pai ir na frente dele, mano É o São Francisco, é? E eu fumo, eu fumo E agora vai mascar, né? Não dá bola não, bora Não dá bola não, bora Muito bom Esse aí é alto Passou de boa A água veio no meio da superreta É, a lida de hoje vai ser o seguinte A gente vai juntar o gado aqui, né? Juntar ele todo E vamos tá mudando de pasta aí Porque o pasto aqui, ó Já tá bem baixinho Já Então a gente vai mudar o gado De pasta aí Tomamos um banho logo cedo Vamos passar o gado Naquela água ali, viu? Ali já é o O pasto do vizinho Rapaz, foi muita água Rapaz, é água Vai, Dunho Vai, Dunho Tem um pau Bem aqui É, aqui vai dar até a força Rapaz, aqui ele já tá nadando, ó Vai, Dunho Cuidado Cuidado Ah, olha que tá vindo tão marzão, valeu Mas foi chuva demais, mano Foi todinha de chuva Tchau, tchau Tchau, tchau É a água. É, burro. Bora, vai. Bora. E vou. Olha lá, não vi a entorchicada ali. Fez um remédio nela. Olha lá, chega até descapelando tudo. A gente fez um remédiozinho nela aí, que ela comeu uma erva, coitada. Torchicou. E aí. Bora, foi. E eu vou. Vai passando nesse alagado, vai. E eu vou. E eu vou. E eu vou. Bora lá. E eu vou. E eu vou. Vamos dar de pasto, vai. E aí, as nuvias já tem umas que já estão paridas e viseiro grande. Olha aí. Bora lá. Bora, vai. Uhul. Não tem esse... Esse que está esparramado ali, não tem que estar ali na frente. A gente está mudando de pasto aí. Bora lá. É tudo de rabinho levantado, para não molhar a ponta do rabo. Bora. Engraçado, não é um rabinho levantado, para não molhar a ponta do rabo. Mas vai naquele lugar lagado lá, não tem jeito não. Bora lá. Uhul. Vai descendo, vai. Foi chuva, mano. Bora. Uhul. Vamos botar ali no Drácula. Bora. Deixa o maribão dele, Tonho. Passa o chapéu nele aí, Tonho. Bora. Bora. Bora lá. Uhul. Uhul. Olha lá. Uhul. Pantanal, louco. Trouxemos bezerrinha para cá, olha. O tamanho que já estão aí. Parida já, olha. Uhul. Olha lá. Está mais fundo um pouquinho, olha. Agora que eu quero ver elas passando naquele lugar lá, que está bem fundo. Olha lá, dando nada ali, olha. Uhul. Bora, foi. Olha lá. Estou achacadinha. Vai nadando, vai. Esse burro aqui, ele é todo doido. Achei que ele ia mergulhar de pontinha. E aí, olha lá. Uou. Uhul. Uou. Uhul. 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 Rapaz, essa aqui tá indo, tacando as tiras todinha Fazendo um remédio pra ela Vá lá, vai Vá lá, descendo Vá lá, tá batendo a seca lá Vixe Vá lá, tá batendo a seca, ela não está lascada A água carregou até a bueira ali, ó Onde elas passam A seca está segurando elas pra não rodar, ó Tá vendo? Elas estão apoiando o corpo na seca lá, ó E aí, doido, e aí, preto Não achei não, doido E aí, vai embora Eu acho que eu ia ter que pular na água ali, um pontinho Vai laçar na água Bora, mano Não dá, vai enganchar o casco na seca, viu Bora, mano Ó lá, ó lá, ó lá Arrebentar a cabeça do joelho Tocou na seca aqui, meu joelho Tocou na seca aqui, meu joelho Rapaz Bora Bem no dia que a gente vem Ainda cai água a noite toda Bora, mudando de pasto, vai Larguei meu joelho ali, só que não foi o joelho quebrado Senão está lascado Vô Brincadeira não Aqui a lida é bruta mesmo, viu Poxa, amor O burro está peidando bem aqui Isso é ele Escutei Não, foi o burro mesmo Ô burro ou falseta, mãe O que? Escuta, tem um barba de bufa Não, não Foi Você não Uhul Olha lá Agora ele despontou mesmo Uhul Ah, véi Fazer mais uma travessia aqui Está passando Vai Bora Mais essa para atravessar Bora 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 Uhul 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 Oh! A chacadinha está encrujida. 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 Foi inseminada lá na fazenda Há muito tempo que acompanhou Também viu gente inseminando elas Já veio pra cá Inseminada Olha aí o resultado Olha aí pra vocês verem Como que já estão todas bonitas Era bezerrinha Já estão parindo tudo Gado fêmea Aumenta rápido Não vendendo Olha aí Como é que já estão quase desmamando Já alguns Vem cá Olha aí Pode dar uma olhada aí Ver se não tem alguma com bicheira Algum bezerro pra curar aí Pra pegar Bezerro que estiver com diarreia Então bonita demais viu Não sei dizer Não eram as bezerrinhas rapaz Garrotinha Quem acompanha a nossa rotina aí Viu né Tempo do fogo Ela vai fazer um ano né Que a gente trouxe elas pra cá Bezerradinha saudável Acabar A gente tá mudando de pasta ali agora Vamos tirar essa Que tá meio aleijada aqui Tirar ela do meio do lote aqui A gente vai cuidar dela aí Num partinho da porta Bora Uhul Uhul Tá agalha sendo pé Gabirchona Yo Foi embora Tão bonitinha né amor A gente era tudo garrotinha Olha só a armação aqui Olha só a armação aqui A armação aqui Inventando moda Peraí que a intoxicada tá querendo me empacar Uhul Vai Uhul 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 Tirou a intoxicada Aquela outra que tava magrinha Fraca Intoxicada Uhul Uhul Bora Bora Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.